E aí, gente, boa noite, tudo bem? Tá gravando já, né? Bem-vindos a essa edição tão especial aí, a Bigger Pride. Que coisa boa, né? Poder rever os amigos aqui, encontrar tanta gente, cada um na sua casa, mas pelo menos a gente mata um pouquinho da saudade. E tem uns amigos que a gente queria ter feito antes da pandemia, né? Tudo bem, coisa linda? Beijo. Ah, gente, perdi até a concentração no vídeo já. Bom, eu me chamo Júnior Chicó, sou frequentador de carteirinha da Bigger, que saudade da canto, né, gente? Olha, Gustavo, Adilson, obrigado por estarem sempre fazendo a Bigger Presente aí, nesse período de isolamento que a gente tá em casa. Faz a gente lembrar de tanto momento bacana que a gente passou na festa. Eu mesmo, às vezes, quando tô acompanhando a live, eu vou aqui no banheiro. Banheiro daqui vazio, eu me sinto deslocado, gente. E além de frequentador da festa, eu sou comediante, eu faço stand-up comedy. Falo muito sobre a minha vivência, a questão de ter me assumido pros meus amigos, pra minha família. Acho que a comédia é, sim, uma boa maneira da gente alcançar mais gente, né? Quebrar preconceito, trazer informação. E tem tanta coisa engraçada que acontece no universo da gente, que eu fico muito orgulhoso de poder abordar e falar disso nos palcos de stand-up. Falar pra vocês, quando eu decidi me assumir e falar nos palcos sobre isso, eu escutei tanta coisa. Tinha gente que falava assim, Nossa, você é gay? Nem parece. Gente, como assim? Nunca entendi a colocação do não parece. Vocês já ouviram isso também? Acho muito engraçado que a galera fala o não parece num tom como se fosse um elogio, né? Bom, já que é um elogio, eu faço questão de retribuir o elogio, ao invés de ficar discutindo. Sempre que eu vou apresentar um amigo hétero, eu faço questão de apresentar assim. Olha, esse aqui é meu amigo, é hétero, mas nem parece, né? E deixa ele se sentir elogiado. Tem um amigo que uma vez falou pra mim que é difícil dele aceitar que eu sou gay porque eu não tenho cara de gay. Eu não sabia nem que tinha isso. Tem agora que tem uma cara de gay? Aí ele falou pra mim, é que você não tem cara de gay, você tem cara de pedreiro. Falei, ai, não fala nenhum negócio desse pra mim, porque eu tenho um tesão em pedreiro, que é um negócio. Eu passo na frente de uma obra, parece o mundo invertido. Sou eu que fico mexendo com os pedreiros. Bora rebocar esse cimento aqui no meu colo! Você sabe que esse negócio do tesão em pedreiro, eu até já levei pra terapia, que é coisa da infância mesmo. Eu lembro que eu adolescente tinha um pedreiro que tava reformando a frente de casa, aí a mãe ia pedir pra eu levar água pra ele, né? Porque tava muito calor naquele dia. Realmente, tava muito calor naquele dia. Lembro que eu fui levar água pro seu Genivaldo. Que situação. Ah, menino, enquanto eu colocava água no copo, seu Genivaldo tirava a camisa. Oi, seu Genivaldo, vim trazer água aqui pro senhor. Saudade. E hoje a festa aqui vai até às 6 horas da manhã, cada um na sua casa, sem aglomeração. E é muito bacana poder acompanhar essas lives da Bigger, se divertir, dançar em casa. O pessoal aparece aqui com cada super produção. Eu gosto da Bigger porque a Bigger é inclusiva, sem preconceito. Aqui tem urso, tem Barbie, tem POC, tem todo mundo. Eu mesmo, eu me considero uma mistura de urso com POC. Tocou, parabéns da Pabllo Vital. Tô coreografando na hora. O importante é a gente se divertir, não é não? É curtir a vibe mesmo, aproveitar. Mas se você tá acompanhando aí de casa, às vezes toca uma música, você até quer dançar. Fica sem jeito porque não sabe o espaço. Eu vou dar a dica do sucesso agora pra vocês, antes de chamar o próximo DJ. São os passos clássicos pra você fazer em qualquer balada. Isso vai salvar a vida de muita gente. Durante a quarentena, vocês têm esse período aí pra aprender. E quando acabar a quarentena, você já vai pra pista de dança arrasando. Então, olha, primeiro passo é o passo da bicha jogadora de vôlei. É maravilhoso. Você vai no controle, no ritmo da música. Você tá aqui no vôlei, ó. Você pode até fazer outros movimentos do vôlei também, que tem o saque. E o bloqueio também, que é maravilhoso. Ah, gente, eu faço isso sempre. Se tiver muito louca, dá pra aloprar ainda com o passo da bicha ventilador de teto. Essa daí, se continuar rodando desse jeito, vai cair no buraco. E o passo da bicha doadora de sangue, que é glamurosa demais. Então, já aproveita esse tutorial express de dança aí. E já pratica alguns desses passos agora com o próximo DJ maravilhoso Rico Berger. Um beijo, gente. Obrigado pelo espaço. Que bom encontrar vocês aqui. Vamos comemorar junto. Happy Pride pra todo mundo. E vamos no passeio aqui, ó. Pegar uma bicha. E vamos no passeio aqui.